Olá meus amores, tudo bom com vocês? Castanho natural Mel e Caramelo Neste vídeo nós vamos saber como combinar luzes naturais e discretas de acordo com o tom de cada cabelo E só para não perder o costume, já peça seu like se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E ao pensar no cabelo com luzes, muitas pessoas têm na cabeça a imagem de mechas e luzes bem marcadas em um tom de loiro claro E esse visual é uma boa pedida para quem deseja iluminar os cabelos mais claros Mas não é a única opção para iluminar as madejas Clareando suavemente pontos estratégicos para conquistar um acabamento sofisticado E a cor usada na hora de fazer luzes no cabelo Faz toda a diferença no quão natural será o resultado E a ideia é optar por uma nuance levemente mais clara que a base Ou seja, a cor do cabelo Para parecer que o fio foi iluminado naturalmente pelo sol E vou mostrar para vocês a filosofia de coloração com naturalidade e elegância Mas antes, já dê uma dedada no like E se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres possam se iluminar com elegância e sofisticação De uma maneira bem natural E este vídeo faz parte da playlist Descubra a coloração E temos mais playlists no canal como Corte de cabelo, Life, Cabelo das Famosas e outras mais E na playlist Passo a Passo nós temos um vídeo de como iluminar os fios com naturalidade e elegância Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo temos Passo a Passo em castanho iluminado E agora nós vamos ver quatro cores Para assim iluminar os fios com naturalidade De acordo com cada tom de cabelo E nós vamos começar pela cor de cabelo louro escuro E quem tem essa cor nos fios vai apostar em luzes Num tom de louro médio E o resultado é um tom sobre tom E a minha dica é O queridinho louro mel E ele pode ser descolorido com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 7 E a tonalização é com 7.31 e OX de 10 volumes E para se cobrir os grisalhos vai se colorir os fios com 6.0 e OX de 10 volumes E para quem é loira e quer se transformar nesse visual da iluminação natural no tom mel Vai se escurecer os fios com 6.7 mais o 6.1 50% de cada e OX de 10 volumes Mas antes de escurecer os fios vai se costurar algumas mechas De preferência por cima da cabeça Para se fazer esta iluminação bem natural E guardar essas mechas em um papelote Sem produto, sem descolorante, sem nada E em seguida se colorir todo o cabelo que está fora do papelote Dei um tempo de pausa na coloração, enxago e seque os fios Mas muito cuidado na hora de lavar esse cabelo Para não escurecer as mechas que estão guardadas no papelote E em seguida fazer esta tonalização do louro mel E agora o castanho escuro E quem tem esse tom nos fios pode apostar em luzes num tom castanho claro E a minha dica é o castanho natural E ele pode ser descolorido com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 5 ou 6 E a tonalização é com 5.1 mais o 5.3 50% de cada e OX de 10 volumes E para quem tem os visados nos fios Vai se colorir com o 6.0 e OX de 10 volumes E para quem é loira e quer se transformar neste visual do castanho natural Vai se colorir todo o cabelo com o 6.7 mais o 6.1 50% de cada e OX de 10 volumes Mas antes de colorir todo o cabelo com esta coloração Vai se costurar algumas mechas De preferência por cima da cabeça Para se fazer esta iluminação E guardar essas mechas no papelote Sem produto, sem descolorante, sem nada E em seguida se colorir todo o cabelo que está fora do papelote Dei tempo de pausa na coloração Enxágue e segue os fios E tome muito cuidado para não escurecer essas luzes Que estão guardadas no papelote Na hora de lavar este cabelo E em seguida faça a tonalização Com este tom de castanho natural E agora o castanho claro E tons de luzes no loiro escuro ou médio São as melhores opções Neste caso pode fazer luzes caramelo E elas podem ser descoloridas Com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento É O6 E a tonalização é com 6.31 E OX de 10 volumes E para quem tem os grisalhos de fios Pode se colorir com 6.0 E OX de 10 volumes E para quem é loira E quer se transformar nesse visual natural Com as luzes caramelo Tem que se escurecer os fios Com o 6.7 Mais o 6.1 50% de cada E OX de 10 volumes Mas antes de se escurecer os fios Com esta coloração Vai se costurar algumas mechas aleatórias De preferência por cima da cabeça Para se fazer esta iluminação Com o caramelo E se guardar essas mechas Em um papelote Sem produto Sem descolorante Sem nada E em seguida Se colorir todo o cabelo Que está fora do papelote Dei o tempo de pausa Na coloração Enxague E seque os fios E muito cuidado Para não escurecer Essas mechas Que estão guardadas No papelote Na hora de enxaguar os fios E em seguida Se fazer a tonalização Do caramelo E agora O cabelo ruivo E tons de acobreado Levemente mais suaves São as melhores opções E as luzes do acobreado Suave Vai ser descoloridas Com o x de 20 volumes E o seu fundo De clareamento É o 6 E a tonalização É com o 6.4 E o x de 10 volumes E para quem tem os gizelle Nos fios Vai se colorir Com o 6.3 Mais o 6.0 50% de cada E o x de 10 volumes E para quem é loira E quer se transformar Neste visual ruivo Com luzes Suaves e naturais Vai se colorir o cabelo Com o 5.4 E o x de 10 volumes Mas antes de colorir os fios Vai se costurar Algumas mechas Aleatórias De preferência Por cima da cabeça E guardar essas mechas Em um papelote Sem produto Sem descolorante Sem nada E em seguida Se escurecer Todo o cabelo Com o 5.4 E o x de 10 volumes Dei o tempo de pausa Até a coloração Enxague E seque os fios E em seguida Se tonalizar Essas luzes Com o 6.4 E o x de 10 volumes E agora que você já sabe Como chegar em um visual Discreto E natural De acordo com a cor de cabelo Então comente Curta Compartilhe E se inscreva E este vídeo está acompanhado No blog Com mais informações Meus amores Me sigam no Instagram Alessandra Velay Que eu estou making Em tempo real E vocês estão Um pouquinho mais pertinho De mim Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau